Música 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 Está começando mais um Noturno e hoje trazendo para você o guitarrista e compositor Felipe Villas Boas com a MG Big Band em palcos do Savassi Festival ano 2018. O show inclui peças inéditas comissionadas para aquela edição do festival e Felipe se cerca também dos amigos músicos. Bruno Veloso, baixo, André Limão, bateria, Breno Mendonça no tenor, Jonas Vitor, sax alto, Kleber Alves no soprano, Ulisses Luciano no trompete, João Machala no trombone e Igor Neves no piano. Com vocês! Música 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 Tchau, tchau. 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 Felipe tem carreira já marcada por prêmios e destaques significativos, como o Prêmio BMG Instrumental e o programa Batch Carter Jazz Ahead. Mas o que exala de sua performance em primeiro plano talvez sejam a consistência e a qualidade de sua formação acadêmica e profissional, que garantem musculatura, solidez e equilíbrio para o seu grande talento criativo. Amém. 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 Tchau. 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 Valeu, pessoal. Obrigado. Essa é a MG Big Band. Eu sou Felipe Las Boas, foi um prazer fazer esse som pra vocês. Tudo de bom pra vocês, obrigado. Legenda por Sônia Ruberti